Fala aí, galera! Beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo de... Skyblock! Eu esqueci o nome da série por alguns segundos. E aí, Beacon, beleza? Você tá comigo aqui... Na surdina aqui... E aí, cara, beleza? Por que você está me olhando assim? Galera, como vocês podem ver, na nossa base tem umas construções muito doidas aqui que nem eu sei explicar o que é. O que é isso aqui, cara? Tem a auréola do céu aqui, pra quem tá morto. Tem um... É, do Goku, essa auréola aqui. Um pouco de pedra linkada numa nave espacial. Tem... Seu fã tá ali atrás, Beacon. Beacon, seu fã ali. Vai passar ali daqui a pouco. Eu tô ligado, tô ligado. Já vi ele. Olha seu fã aqui, ó. Tá doidinho pra tirar uma selfie. Tá, pô. Galera, a gente fez um elevador de villager, cara. Como a gente fez isso, vocês só vão saber se vocês assistiram o canal do Mano Beacon, que você tá lá explicando direitinho como faz isso daqui. E ele mostrou... É, isso aí. Ele funcionando, esse elevador funcionando, cara. Então, eu não vou mostrar ele funcionando. Eu só vou mostrar os villager daqui. Lá no fin... Lá no final, mano. Então, se vocês quiserem ver ele funcionando, vocês já sabem o que tem que fazer. Passa no canal dele, tá na descrição. Ah! Shit. Vai se aprender a mexer comigo. Ele que roubou a nossa galinha, cara. É ladrão de galinha. Meu Deus! Até o fim do mundo, cara. 5, 4, 3, 2... Ninguém nunca vai me levar vivo. Mas você não caiu lá, velho? Não cai, mano. Quando você taca a pérola e ela vai pro Void, você não é teleportado. Eu só morri pra dar efeito moral, né, mano? Os bagulhos. Pô, roubaram a nossa galinha, cara. Mano, tô triste. Mano, o Jubiscleu deu um... Foi-se embora lá. Tururu... Tururu... Rum... Tururu... Tá, vambora. Mano, é o seguinte, galera. A gente vai agora tirar os villager daqui dessa jaula. A gente conseguiu outro. Foi em off. Eu tava farmando ali melão. Então, até que eu já tenho bastantão aqui. Melão? É, velho. Tem que ficar... É, comida, comida. Eu não morro mais de fome. Agora a gente tem comida, não é? A gente é vegano, né? Agora a gente não come carne. Não tem galinha, não tem o Job Scaledon pra reproduzir. É, infelizmente. Ele se foi. Mas eu acho, Bacon, que sabe por que ele sumiu? Porque a gente não deu comida pra ele. Não, não é isso não. Ele morreu de fome. Porque ele era mob de ofensivo, tá ligado? Mas ele ficou dois dias aqui, cara. Ele sepulhou hoje. Ah, então não sei o que é, mano. Porque ele spawnou originalmente como o jockey do Pigman. No vídeo passado, ele já tem dois idios, na verdade. Sério? No vídeo passado, eu lembro de ter visto ele. Tá, vamos agilizar o bagulho aqui. Vou fazer o seguinte, cara. Cara, ok, cara. Eu vou ficar aqui na contenção caso alguma merda aconteça. Beleza. Se ele surgir, ferrou, mano. Pera aí. Sobe mais um aí. Só porque eu quero ter certeza de que não vai dar merda. Beleza. Agora aqui, cara, eu vou remover. Ó, já tá vindo, já tá vindo. Tá vindo? Pera aí, deixa eu empurrar ele então. Eu vou atrás dele, cara. Eu vou vigiar se ele está indo. Vamos embora, cara. Vai vigiar se ele está indo mesmo, galera. Se ele fugir, eu dou porrada. Não é esperto, não. Ó, cara. Oi. Eu vou ter que dar porrada nele. Não, não, não. Empurra ele, é normal. Empurra ele, é normal. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Andando, moleque. Eu vou ficar lá em cima esperando a sua chegada. Vai andando, vai andando, vai andando. Para não, maluco. Vai, filho. Tá olhando o quê? Vai. Ai, meu Deus do céu. Ó, não olha para trás, maluco. Tá louco, tio? Ó, ó. Olha para frente, rapaz. Olha lá. É porque você está encarcando ele por trás, ele está meio, tipo... Ô, o que está acontecendo? Vamos logo, rapaz. Vamos embora. Para de olhar para mim. Ô, ô. Ô, shit. Deu um... Opa. Opa. Temos um. Para aqui. Agora vamos para o outro. É, aqui que eu paro. Beleza. Leva isso daí, cara. Tá. Calma aí que eu vou... Para a galera ver como é que funciona. Deixa eu tentar... Calma aí, cara. Calma aí. Peraí, deixa eu fechar essa porta aqui. Sai por aqui, ó. É, ok. Pronto. E veio tudo para mim. Não, pode ir. Eu tinha uma reserva. Tá. Agora vamos lá, o Job's Cléodon. Você não vai não, né? Mas os dois são Job's Cléodon? Agora você vai, né? Qual é a firma da relação? Não, é para lá. Eu já falei que não tem fêmea, mano. É todo mundo do mesmo sexo. Vai para lá. Não quer não, filho. Isso aí está com medo. Vai, mano. Vai. Está com medo do cativeiro. Deixa eu até fechar isso daqui, ó. Eu vou levar... Ó, como o Bacon pediu, eu vou levar isso daqui com vocês. Deixa eu fechar aqui, ó. Ó. Vou até na filmagem cinematográfica aqui, ó. Vai ter que empurrar ele por trás, cara. Não tem jeito. Não, relaxa que daí é... É melhor do que... Empurra ele que eu te empurro, cara. Vai. Ai, que delícia, cara. Vai, cara. Vai, cara. Tá, mano. Vai, rapaz. Olha para trás não, maluco. Ó, vai. Ai, meu Deus, mano. Beleza, chegamos. Está assistindo alguma coisa aí? Chegamos, chegando. Oh, 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 oh. Beleza. Ai, 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 ai. Tá, show. Agora a gente já pode tirar essa água daqui, ó. E já pode remover a maioria dos periféricos aqui que estão... Estão atrapalhando, né, mano? Tá, agora deixa eu pegar essa porta aqui e botar aqui. Agora, galera, é o seguinte. Já temos dois villagers aqui dentro. Como vocês pediram, eu botei os dois aqui e vou deixar eles reproduzindo, mano. Eu não sei se eu vou ficar um tempo aí ficar ali na fazenda. Eu tenho que remover essa fazenda de lugar, então acho que o tempo que eu ficar aqui já deve reproduzir pelo menos um ou dois villagers, tá ligado? Eu não sei quanto tempo... Quantos ticks são necessários para os villagers se reproduzirem, mas eu deve dar... Se não der três, dá dois. Certeza. Então aí a gente já vai ter quatro. Eu acho que com todas essas portas aqui, dão dez no total. Ou onze. Não sei, é o certo. Mas a gente vai ver que já é o suficiente para spawnarem Iron Golems. Então a gente já vai ter a farm de ferro semi-automática. Por quê? Porque para a gente ter a farm de ferro automática, mano, Bacons, a gente tem que ter a lava para matar o Iron Golems. Porque por enquanto... Mas eu posso roubar a lava do nosso refrigerador de Cubble Stone, não posso? É, a gente está bem de Cubble, cara. É, por enquanto a gente está bem de Cubble, tá ligado? A gente precisa de mais? Precisa. Mas não agora. Sacou? A gente pode deixar as coisas acontecerem por enquanto. Tá, eu acho que agora eles têm que ficar sozinhos aí um tempinho aí. Eles têm que reconhecer a cama deles. E agora, cara, é o seguinte. Eu não vou desmontar isso daqui tudo, não. Eu vou desmontar só até aqui. Que o Bacons ainda tem que tirar a thumb do episódio dele. Exatamente. Então eu vou só tirar isso daqui daqui. Beleza. Tá, agora é só esperar, né? É? É rápido assim? Não. Ah, tá. Mas, galera, o transporte já foi iniciado. Agora só falta eles... Né? Uuuuh. 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 Qual foi, cara? Tá querendo me matar, cara? E, ó. Ó. Vamos ver se a gente captura aqui um momento ao vivo em que duas espécies do mesmo sexo se reproduzem. Vamos ver se é possível, cara. Ali é isso. Eles estão olhando pra outra lá, ó. Será que isso tem a ver? Calma. Será que isso acontece? Acontece. Calma. Só a gente não ficar muito de olho. A gente tem que ficar aqui, ó. Bom, cara. Peraí, peraí, peraí. O cara tá dando na porta. Aí, aí. É, a gente fica olhando aqui de cantinho aqui, ó. É. Tá empurrando, tá empurrando. Que isso? Jogou na parede. Nossa senhora. Ó. Botou de costa. Que... Só a gente vai ter mais esse vídeo aí, tá? Dá descrição, por favor. No nome do vídeo. Meu Deus do céu. Calma, é que não deu certo não, mano. A gente não conseguiu encaixar ali na posição certa. Deixa eu vir aqui pro outro lado aqui pra ver se rola aquele clima. Eles estão te olhando aí, Beco. Sai da volta aí, vem pra cá, velho. Calma. Ó. O marronzinho olhou pro vermelhinho. O marronzinho tá olhando... O cara de olhar pra mim, cara. Ó. Eu quero fazer parte de você, né? Trocaram, trocando olhar. Cara. Calma, que eu quero ver. Eu quero ver ao vivasso. Ao vivasso. Mano, eu quero que aconteça. Eu quero muito que aconteça esse episódio, mano. Que eu quero gravar isso, velho. Deixa eu só botar um pouquinho. Mas será que é rápido, mano? Não é tão rápido assim, tá ligado? Mas é, tá ligado? Tipo, ele já... Ah. Meu Deus do céu. Não tá dando a química, Beco. Eu acho que é porque a gente tá perto. Será, mano? Agora eu não sei, não sei. Ó, foi de novo. Tentou. Vai tentar. Vai tentar. Ah, eu já sei por que eles não estão se reproduzindo, mano. Por quê? Porque eles não têm comida. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar um pouco desse trigo aqui. Acho que já tem bastante lá no baú, mas deixa eu... Farmar aqui. Eu já lembrei, mano. Os villagers ali só se reproduzem se eles tiverem comida no inventário, mano. Então a gente tem que dropar bastante trigo pra eles aí. Por quê? Quando eu crescer um bebezinho, eles vão trocar entre... Eles mesmos jogam, tá ligado? Eles mesmos jogam a comida um pro outro. Ó. Pegaram. Eles pegaram. Só pegar esse bloco aqui. Tá. Eu não sei se funciona com melão, tá ligado? Mas eu sei que com trigo com certeza funciona. Não, mas aí eu não consigo ver. Não precisa disso não, velho. Isso eu só... Tô só zoando você, galera. Eu falei que tem que se esconder, velho. O Beca acreditou que tem que se esconder, galera. Tá, ó. Ele já tem comida. No inventário. Eu não sei se eles trocaram comida entre si. Deve ter trocado, porque eu dropei acho que pro marronzinho. Ó, vamos ver se ele... Ó, pegou. Tá pegando. Pegou? Não, não pegou. Acho que ele não come melão, não, mano. Ó, é só cenoura. Trigo. Beterraba. Batata. E eu acho que só, mano. Acho que só, Bacon. Reproduz. Mano, tem que ser daqui a pouco, mano. Não é possível, cara. Bacon. Para, cara. Galera, vamos fazer o seguinte. Vou deixar gravando aqui. Quando eles se reproduzirem, Eu corto e volto, tá ligado? Eu vou ficar olhando pra tela aqui. Mas... Deve ser rápido. Pegou minhas relancinhas, cara. Peguei, peguei, peguei. Tá de volta, vocês. Acho que você dropou mais... Mais cinco, tá bom. Tá. Então, galera, já volto aí. Agora é só esperar essas puta. Foda que eu vou botar time-lapse, tá ligado? Só que eu tô... Só que eu tô... Com o FaceTime ligado. Foda que eu vou botar time-lapse, tá ligado? Mano... Mano... 20 minutos, cara Não, mentira 14 Mas é pra ele crescer Pra se reproduzir não tem tempo não, mano É sorte Ele tomou um tempão ali já, mano Meu Deus, que boxe Ele posta umas fotos muito gay, mano No Instagram dele, velho Você tá pesquisando aí? Eu não sei quanto tempo eles demoram pra se reproduzir Ah, então Bota assim Villager Breeding Time B-R-E-E-E-D Bota assim Bota assim Bota assim Bota assim O cabelo do Goku e o cabelo da Chichi? Aham. Então, eu vou tatuar o cabelo da Vegeta. Eu convenci a mina de tatuar o cabelo da Bulma. Oh. Ela vai tatuar, eu desenhei pra ela até já. Mano, eu vou desistir, mano. Ó, tá com 16 minutos agora, se der 17, até 17 eles não reproduziram, eu vou finalizar o vídeo. Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver. Vai atrás, filho. Vai lá, deu as costas, vai atrás. Leva flores, reconcilia-se. Marrom, marrom, olhou. Pediu, pediu volta. Marrom, marrom. E aí... Seja, mano. Pô, eu vou te ver. Tem lugar que fala que é 20 minutos. Tá, faltou 20 segundos. 10 10 Mano, eles não vão se reproduzir Galera Voltei Na verdade é time-lapse Não, 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 não toca neles não, velho Ah, eles estavam... Vai que... 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 Que isso, velho Vai ver se nasce uma miséria Descapeta aqui Galera, a gente já tá aqui há um bom tempo Já a gente já tá aqui mais uns 5 minutos mais ou menos 5 minutos? Não, foi uns 6 minutos mais ou menos A gente tá esperando Eles não se reproduziram ainda, mano Vou botar um zumbi aí dentro e eu quero ver Opa Opa Ai, ai, oh Manobras evasivas, Berg Nossa, pegou no pé Tá Cadê? Galera, então é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixem seu like se você curtiu E... Achou maneiro aí a ideia de a gente usar um elevador automático aí de água Pra transportar esses dois villagers aqui pra cima Nasce capeta Não vai nascer, velho Só vai nascer quando parar de gravar que a gente for sair pra gravar o... Exatamente O... O... Farming Valley Falando nisso você tem que trocar o nome da playlist Botar Minecraft 2. Farming Valley Só tá Farming Valley Galera, se você não assiste essa série, assista E se você está assistindo as duas, comente aqui embaixo Bex, tô assistindo as duas, porque eu sou bolado e achou as duas muito legais Beleza? Então é isso aí Eu tô só fazendo tempo aqui pra ver se eles nascem, mas não tá nascendo Ai! E o Beco tá... Ô Beco, duvido você sair correndo naquele corredor ali e chegar naquela aranha que tá lá afastada, ó Corre, corre, Beco Fuiiii 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 Fuiiii